Amigos do Palpite Feliz, esse é o Palpite Feliz 2, com dicas de Loto Fácil e Loto Gol. Esse é um joguinho que eu fiz pro É Dia de Sorte, no dia 23 de maio de 2019, semana passada. Eu joguei 3, 5, 9, 17, 21, 28, 30. E deu nada mais, nada menos que 3, 5, 9, 14, 21, 29, 30. Veja que o 14 estava aqui embaixo, não é? E ao invés de 29, eu joguei 28. E o interessante foi que esse concurso acumulou. E eu ganhei 20 reais. Eu fui um dos 3.408 ganhadores dos 20 reais. Agora, por que eu estou mostrando É Dia de Sorte? Porque o esquema que eu usei ali é o mesmo que eu vou te mostrar agora pro Loto Fácil. São números mágicos. Daí você me perguntaria, o que são números mágicos? Números mágicos são números que saem com muita frequência. São números mestres. Esses são os 9 números mágicos da Loto Fácil. E somando todos, vai dar 90. E 9 é um super número cabalístico fortíssimo. Então, os números mágicos são 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21. Esses 3 aqui são poderosíssimos, né? Inclusive na cabala também. 7, 9, 11. Então, você vai juntar os números mágicos, ou num dueto, ou num trio, ou no quarteto, ou os 9 juntos, com os outros números que compõem a Loto Fácil e fazer o seu joguinho. Faça sempre 3 joguinhos. Um começando com o número 1, o outro começando com o número 2, 3, e você tem 3 jogos. 1, 2, 3. Arrisque esses 3 jogos durante um mês e meio, 2. Você vai obter resultado. Porque tanto a Loto Fácil quanto o Dia de Sorte são jogos ímpares. Um com 7 números, o outro com 25 números. Então, a incidência de números ímpares é sempre bem maior, pode reparar. Dificilmente você pega jogos seguidos da Loto Fácil ou do Dia de Sorte com números pares em excesso, com mais números pares. Essa foi a dica. Aproveite, compartilhe esse vídeo. Dê o seu like, o seu joinha, o seu bacaninha, que é muito importante, para que a gente continue pesquisando e fazendo novos vídeos para você.